E aí galera, beleza? Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje saiu a Opressor MK2, mano, nova moto, olha só que moto louca, velho, que loucura é essa? Quase 4 milhões de reais, preço de fábrica, acho que você paga isso aqui se você tiver feito alguma coisa ali, você consegue pagar mais barato, não lembro muito bem o que você tem que fazer Mas vamos testar aí a nova moto galera, Opressor MK2, seguinte, se você joga o GTA V online no PC, preste atenção, vai aqui na descrição a ShakeMods, resolve o seu problema financeiro Você vai poder comprar essa moto, saiu também aqui ó, esse caminhãozinho aqui bolado também, que eu vou ver se eu faço um vídeo especial testando blindagem E invadindo o, esqueci o nome, o Zancudo E vamos comprar ela aqui, galera você pode parcelar no cartão, você pode pagar no boleto, então se você tá sem graninha aí, vai na descrição rapidinho lá e resolve o seu problema Bora, bora testar essa moto aqui, mano, espero que seja da hora Bom galera, tá aqui ó, a nova moto, bora lá ver Caraca, que moto louca, velho Ó, seguinte, eu vou... Caraca, mano Olha, tem impulso, hein Nossa, velho Onde é que é que é o impulso dela? É no E? Apareceu espaço ali, velho Tem que customizar ela, mano, eu vou pedir a base aqui A nova base Que eu acho que é só ela pra... Aqui ó, vamos pedir Solicitar o Terobite Vamos customizar aqui a nova moto Bora lá, galera Ó, apareceu... Ah, olha a entrada, vamos ver a entrada, vamos ver como é que ela entra Entrou Caraca, velho Como é que customiza isso? Aí, tem que subir Vamos lá, a blindagem fica bugadão, mano Olha lá Contra-medidas Que é aquele bagulho de... Aquele impulso, né Motor Vamos mexer aqui no motor É... Luzes Tem estampa também Não dá pra ver muita coisa aqui dentro não, cara É mó ruim, ó Customizar aqui dentro Ah, aquelas estampas zoadinhas lá, mano Eu não gosto dessas estampas, não Vamos colocar essas daqui É... Pintura principal Vamos colocar aqui um preto e vermelho Vai ficar top Preto e vermelho, hein? Secundária Vamos colocar aqui... Preto É... Armas Metrador explosiva E mísseis teleguiado Cara, pra cacete É, só isso Armas personalizadas Vender Pintura Estampa Luzes Blindagem É, só isso mesmo Então, galera Eu não sei Como eu disse pra vocês Eu não sei Mas eu acho que dá pra... Dá pra você guardar ela aqui, ó Dá pra você guardar ela aqui É... Ó, vou sair do veículo Pelo que eu... Deu pra entender Aqui na... Nesse caminhão Dá pra você... Ó Eu tenho que aprender Como é que faz pra ir lá pra trás Sem sair do caminhão Mas beleza Depois a gente vê isso Ó, eu acho que ela fica Ela fica aqui dentro Como se fosse uma garagem Olha lá, ó Você guarda ela aqui Como se fosse uma garagem Mas enfim Vamos lá dar um rolezinho Com a moto Eu acho que é isso Que vocês querem ver Ó, ela tem uma turbina Ela recarrega No ar, será? Passar a fumaça Ih, ó Não recarrega no ar, não Ó Precisa descer Precisa des... Caraca Tá rápido, mano Ah, não entendi Opa Caraca É prática pra caramba, mano Olha isso Aí Tem uma turbina atrás E tem essa daqui Eu acho que deve ter uns Paranauê aqui Que deve melhorar ela, mano Não sei Depois que a gente fecha o vídeo Que a gente aprende Vê aqui Ó, a turbina É só quando você desce mesmo E ela passa só tipo um foguete, né mano Ó, você tá aqui com a turbina Olha, ela fica mó rápido no chão Vê Demora Recupera Demora pra caramba Pra Recarregar Não O boneco não cai não, mano Aí, ó Propulsor é no X Bom, galera Essa daí é a nova moto Olha só, véi Que top Achei da hora, mano Achei da hora Não Não Enfim Espero que vocês tenham gostado E depois a gente faz uns testes aí Bom Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Inscreve no canal Vamos lá chegar perto Ó, eu ia fechar o vídeo aqui Mas eu Esqueci que eu esqueci de mostrar Mais próximo de vocês aí Mais 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 pertinho Uma visão mais Olha ela aí, ó Caraca Rockstar Tem que inventar, hein, mano Olha a primeira pessoa Você sobe com ela A qualquer momento, véi A qualquer momento Você sobe com ela Bom Enfim Fui